O Iron Maiden dominou a década de 80 e consolidou sua força com a entrada do vocalista Bruce Dickinson, tendo como ponto de partida o fabuloso disco The Number of the Beast e, assim, lançando clássicos atrás de clássicos. Fora as apresentações ao vivo, videoclipes bem produzidos, ao lado de seu mascote carismático, o Eddie. A fórmula já estava estabelecida e a banda chegou ao seu ápice. E nesse vídeo vou dar continuidade à história da Donzela de Ferro e vamos viajar nos períodos onde a banda atingiu o sucesso mundial com a segunda parte no quadro Biografias do canal Flog Rock. Sejam bem-vindos ao canal Flog Rock. Quem fala é Pablo Sato e quero deixar dois recados bem rápidos e indolor. O primeiro é, caso você não saiba, essa é a segunda parte da biografia do Iron Maiden. Então, se você não assistiu a primeira parte da biografia, eu recomendo muito você pausar esse vídeo e assistir primeiro, antes de continuar. Também faço uma outra recomendação. É você assistir o vídeo que eu fiz somente falando do Steve Harris, que é o baixista e fundador do Iron Maiden. E outro recado é o clichê de sempre, mas necessário para a sobrevivência de qualquer canal na plataforma, que é se inscrever nesse canal, caso não é inscrito, para não perder os próximos vídeos. E também deixe o like para fortalecer a causa, compartilhe esse vídeo para espalhar a santa palavra do rock e sinta-se à vontade para comentar colocando críticas, sugestões e observações com educação. Bom, recado dado, então chega de enrolar. Prepare o santo graal, fique tranquilos e vamos nessa! Estamos em 1982 e o Iron Maiden estava com a seguinte formação. Aidan Smith e Dave Murray nas guitarras, Steve Harris no baixo, Clive Burr na bateria e o estreante Bruce Dixon no vocal. Vale destacar também que o ilustrador Derek Higgs ia continuar a desenhar as capas dos discos e dando vida ao mascote Ed durante toda a década de 80. Assim também com o produtor Martin Birch, duas figuras essenciais para o sucesso da banda. Com a chegada do novo vocalista no final de 1981, o Iron Maiden estava com muito material pronto e já estavam organizando para lançar o mais novo disco. Então, em fevereiro de 1982, é lançado o single Room to the Hills, acompanhado de um videoclipe intercalando cenas de filmes do diretor e comediante Buster Kilton e apresentações ao vivo da banda. O público e a crítica ficaram espantados pela música e sonoridade, assim como todo o conjunto da obra de Hunt the Hills, e preparando o terreno para o lançamento do terceiro disco. Então, ele veio em março de 1982. é lançado o álbum The Number of the Beast, alcançando o topo das paradas de sucessos em diversos países, principalmente depois que lançaram a música de mesmo nome, acompanhado de seu videoclipe. The Number of the Beast, ou traduzindo ao pé da letra, O Número da Besta, tem diversas controvérsias diante da sua composição, mas o que podemos resumir é ela inspirada em trechos da Bíblia judaico-cristã no livro do Apocalipse. Esse trecho é introduzido no começo da música, anunciando a pedrada sonora que estava por vir. Bom, simplesmente o disco todo é incrível, mas vou destacar apenas algumas canções, senão vou falar dele todo. E realmente, esse disco merece um vídeo só pra ele. Bom, e em destaques vai ser Invaders e The Prisoner. Mas as que ficaram em maior evidência nos futuros discos ao vivo e coletâneas foram a 22 A Casey Avenue, a segunda música no famigerado capítulo da prostituta Charlotte, que por sinal já fiz um vídeo falando sobre ela e as músicas em sua homenagem. Então fica a dica aí pra outro vídeo pra você assistir e complementa essa biografia. Também não poderia deixar de citar a música de encerramento do disco e de grande parte dos shows da banda, a polêmica Hello Be The Name. E eu disse polêmica sim, pois quase 30 anos depois, a banda foi acusada de plágio sobre esta canção. Mas isso será papo pra outro vídeo. O que não podemos deixar de destacar é que essa música é foda pra um caralho. Olha, esse disco merece um episódio falando apenas dele, pois é tão antológico que existem diversas histórias e lendas. Desde a capa que teve erros nas tiragens e também já foi dito em algumas biografias que originalmente a capa seria para ilustrar o single da música Purgatory. Mas o empresário da banda viu que essa capa era muito boa pra ser apenas de um lançamento simples com um single. E então ele guardou pra esse momento. Outra questão também foi a remixagem das músicas, que está no volume muito alto comparado aos discos anteriores e até mesmo os discos futuros da banda. É nítido o volume alto das canções do disco The Number of the Beast, que até em formatos digitais dá para perceber. E por falar na capa do disco, acompanhado pelo nome, não preciso nem dizer que os conservadores e fanáticos religiosos criticaram a banda com acusações de ser satanista, o que surtiu efeito ao contrário, já que o Iron Man ficou mais ainda conhecido. O sucesso do disco rendeu uma turnê mundial, passando na América do Norte, Japão, Austrália e Europa. Uma curiosidade é que o Bruce Dixon não pôde ser creditado em algumas canções que ele contribuiu, pois ainda estava com vínculos contrativos da sua antiga banda, o Samson. Fato que não o desanimou. Porém, tivemos uma alteração na formação do Iron Maiden. Acontece que o baterista Clive Burr estava tendo problemas de relacionamento com o resto da banda. Bom, essa é uma das versões contadas, e vocês sabem que, quando se trata de saída de integrante, nada é 100% esclarecido para os fãs. O fato é que ele saiu após o término da turnê e um pouco antes do processo de criação do novo disco. Então, foi recrutado Nico McBrain, o baterista de nariz quebrado. E não é zoeira, é quebrado mesmo. Tudo devido a uma briga de bar. Ele era baterista de uma banda francesa chamada Trust, e conheceu o Iron Maiden através das turnês do cenário heavy metal que estava rolando na Europa. Uma curiosidade é que, quando Clive Burr saiu da banda, o Iron Maiden não o divulgou imediato. Para falar a verdade, o Nico entrou para a banda antes da divulgação oficial, e diz as más lendas que ele tocou em algumas apresentações com a máscara do Edge. Outras fontes dizem que ele se fantasiava de Edge antes mesmo da saída de Clive. Bom, e se isso é boato ou não, o fato é que, finalmente, ele chegou ao posto de baterista da banda, que está até os dias atuais. E assim fechando a formação que iria perpetuar até o começo da década de 90. O Iron Maiden agora estava com a formação mais conhecida nos dias atuais, pelo fato de durar mais tempo, e também por lançar mais discos que fariam sucesso. E um deles é o famigerado Pins of Mind, com o intuito de superar seu antecessor, corrigindo os erros e repetindo os acertos. Mas, para contar sobre esse lançamento, eu pedi a ajuda do Lucas, do canal Rock na Veia, que, por sinal, existe alguns vídeos no canal dele falando sobre o Iron Maiden, como a história do álbum The Number of the Beast, e curiosidades sobre a banda. E, por falar nisso, eu participei desse vídeo sobre as curiosidades do Iron Maiden. Vou deixar o link na descrição aí para vocês conferirem depois. Então, sem mais delongas, é com você, Lucas! Fala, galera! Para quem não me conhece, eu sou o Lucas do canal Rock na Veia, e é um prazer estar participando de mais um vídeo aqui no canal. E hoje, falando sobre Iron Maiden, e o disco Peace of Mind, que foi lançado em 1982, mais precisamente no mês de dezembro. O disco mostra, com mais evidências, as inspirações de diversos romances de ficção científica, como a obra Duna, até influências das ideologias de Alistair Crowley, passando pela mitologia grega. E por falar em mitologia grega, O primeiro single, lançado em abril de 1983, foi a música Flight of Cars, inspirado na história de Ícaro, da própria mitologia grega, que fez asas de cera para escapar de um labirinto. O single não teve o resultado esperado lá nos Estados Unidos, já que a intenção da banda era conquistar o cenário americano, já que, fazendo sucesso na terra do Tio Sam, era sinônimo de sucesso mundial. Apesar do apelo pelo clipe da banda, muitos alegaram que a canção era lenta, comparado com os sucessos do disco The Number of the Beast. O Steve Harris até cogitou em divulgar a canção em uma versão ao vivo, já que, segundo ele, a música era mais pesada nessa condição. O fato é que, aos poucos, o Flight of Records conquistou o público, a crítica e o público em geral. O disco se sustenta pela primeira faixa do lado B, que é nada mais nada menos do que a música The Trooper, que foi lançada como single em junho de 1983. Podemos destacar também para a capa, onde temos uma das artes mais famosas do Ed. A música é baseada no poema de Lord Tennyson, que conta um fato real que ocorreu no ano de 1854, em que o Reino Unido estava tendo conflitos com o Império Rússio, na Guerra da Crimeia, e entre esses conflitos teve a Batalha de Balaclava, que é retratada lá no videoclipe. The Trooper virou um dos hinos do Iron Maiden, atingindo o topo das paradas de sucesso em diversos países na Europa, dessa vez conquistando o cenário fonográfico americano, a partir então sendo uma das músicas obrigatórias a tocar nos shows da banda, acompanhado de um ritual que o Bruce, vestindo uma farda da época, exibindo a bandeira do Reino Unido, enquanto canta a canção, reforçando mais ainda as apresentações teatrais. Outra canção de sucesso do disco foi a música Revelations, que muitos fãs alegam que é tão antológica quanto a The Trooper. Prova disso é que a música conquistou o gosto do público, mesmo não sendo lançada como single. O disco rendeu uma turnê mundial, dessa vez atraindo mais público para os shows. A banda já estava satisfeita com o resultado, principalmente agora que eles tinham a certeza de que a sua fama nos Estados Unidos já estava consolidada. Agora nesse ponto podemos dizer que o Iron Maiden é uma banda estabelecida em termos musicais, financeiros e com uma sólida base de fãs que só cresce a cada dia. E definitivamente a banda já era um dos expoentes do heavy metal, principalmente tratando-se de rock em terras britânicas. Com esses atributos positivos, a banda já tinha todos os ingredientes para lançar um disco ainda mais memorável. E era exatamente isso que estava por vir. Com temáticas do Antigo Egito abordando temas da Segunda Guerra Mundial, conflitos atuais, acontecimentos históricos, entre outros fatos, é lançado em setembro de 1984, que na minha humilde opinião, o melhor disco do Iron Maiden em requisitos de conjunto da obra, o aclamado álbum Power Slave. Ele traz uma capa emblemática, assim como as outras, uma temática misteriosa, e claro, as músicas, tendo a melhor canção de introdução, que é a Ex-High, onde no começo da música temos um trecho do primeiro-ministro do Reino Unido na época da Segunda Guerra Mundial, o Winston Churchill, onde incentiva os aliados para defender as ilhas britânicas e a derrotar os nazistas. Esse trecho acompanhado da música é tão emblemático que também foi lançado como single, e considerado por muitos fãs a melhor música para iniciar os shows do Iron Maiden. Além de Ex-High, o Iron Maiden apostou as fichas no single Two Minutes to Midnight para divulgar o disco com essa música acompanhado de um videoclipe, e na boa foi uma aposta em tanto, pois essa música é muito boa. A música faz alusão ao relógio do juízo final, onde que se chegar a meia-noite quer dizer que é o fim do mundo. E os minutos que antecedem esse horário é referente às possibilidades que o mundo poderia acabar. E na época, e até mesmo até os dias de hoje, era baseado entre as relações que os Estados Unidos teve com a União Soviética, que viviam em ameaças de ataques nucleares. E não sei se vocês se lembram, nessa época estavam vivendo a Guerra Fria. E naquela situação, o relógio marcava três minutos para meia-noite. Outras canções que valem o destaque é a faixa título e a música que encerra o disco, a Harmony of the Ancient Mariner, tendo quase 14 minutos de duração, onde o Iron Man demostra um pouco do seu lado prog metal, baseado no poema de mesmo nome, de Samuel Taylor. A turnê do disco foi a mais longa até então em termos de shows e apresentações e passou a ser mais teatral, digamos assim. Isso já tinha começado com os discos anteriores, com a temática egípcia foi mais evidente ainda. Digamos mais megalomaníacos, batendo de frente até mesmo com o Kiss, em termos de presença de palco, principalmente por parte do vocalista Bruce Dickson. As apresentações do Iron Maiden ganharam uma fórmula, iniciando com uma música bem agitada, como a Axis Haig, logo tocando hinos como The Number of the Beast, Run to the Hills, The Trooper e Two Minutes to Midnight, chegando ao ápice do edge gigante com a música Iron Maiden. As apresentações eram tão emblemáticas que por onde passava, conquistava mais fãs. Há o exemplo do show que fizeram no antológico Rock in Rio de 1985, onde abriram o show para o Queen. A turnê do Power Slave rendeu o primeiro disco ao vivo oficial, intitulado Live After Death, lançado em setembro de 1985, e foi um sucesso de vendas, principalmente aqui no Brasil, pois boa parte do país passou a conhecer o Iron Maiden através desse disco, e também por causa da apresentação que teve no Rock in Rio. Após a turnê cansativa do disco Power Slave, os integrantes do Iron Maiden tiraram uns quatro meses de férias. Isso colaborou para que o vocalista Bruce Jinkson não fosse creditado em nenhuma canção do próximo disco, pois o mesmo apresentava canções mais acústicas, e sempre era vetado pela banda. Talvez aí foi a semente para a futura saída do nosso frontman. O Steve Harris já tinha uma visão geral de como seria o próximo disco, e insistiu na adição de sintetizadores de guitarra para afinar o acabamento do som em algumas canções, e também a temática era futurística, abordando viagem no tempo. Muito inspirado no filme De Volta para o Futuro de 1985, que fez bastante sucesso na época. Sendo assim, a banda lança seu primeiro single, chamado Western Ears, para preparar o que estava por vir. Western Ears fez tanto sucesso, e não é para menos. A música é sensacional, e dá uma nostalgia de qualquer coisa quando ouvimos essa canção. Digamos que até aqui é a música que consegue alcançar o ouvido do público em geral que não curte heavy metal. Em setembro de 1986, após o sucesso do single Easter Ears, o Iron Maiden, enfim, lança seu mais novo disco, o Summary in Time, com uma capa e contracapa repleta de easter eggs, e na minha opinião, a melhor capa que o mestre Derek Hicks fez. O disco trouxe sucessos como a já citada Western Ears, e também a música Stranger in the Strange Land, que foi lançada como single, em novembro do mesmo ano. Estranho em uma terra estranha era o que boa parte da crítica achou desse disco, pelo simples fato de usarem guitarras sintetizadas. Aparentemente, era argumentos sem sentidos e preguiçosos, pois esse disco sim, é uma obra-prima. Ele só não teve tanta divulgação e sucesso comparado ao seu antecessor, mesmo assim, vale destacar a música Déjà Vu, que é um termo francês para acontecimentos que você percebe que já viveu. E também vou destacar aqui a emblemática Alexander the Gate. O ano de 1987 para o Iron Maiden foi para a divulgação do novo disco em uma turnê mundial, porém com menos intensidade comparado à turnê do Power Slave. Sendo assim, a banda conseguiu repor as suas energias, estava pronta para lançar um disco e dessa vez, Steve Harris queria fazer mais experimentações e estava planejando um disco conceitual. O sétimo disco do Iron Maiden estava para nascer, bom, podemos dizer o sétimo filho do Iron Maiden. Por ser o sétimo disco e sete ser um número um tanto quanto peculiar em diversas culturas no mundo, Steve Harris estava mais do que certo qual seria a temática do próximo disco e dessa vez sendo um álbum conceitual que nada mais é que contar uma história através das canções como se fosse um livro. Porém, no caso do Iron Maiden seria músicas para falar sobre o bem e o mal. Mas o que fez Steve Harris se inspirar nessa temática foi a leitura do livro chamado Sétimo Filho do autor americano Orson Scott Card. Dessa vez o Iron Maiden deixou um pouco de lado as guitarras sintetizadas e apostou em um velho conhecido teclado para dar um clima de mistério em algumas canções pontuais do disco. Mas sua divulgação e lançamento de singles foram com músicas mais comerciais digamos assim que era quase certeza que iria cair no gosto comum de todos como foi o caso de Can I Play It Madness lançado em 20 de março de 1988. Traduzido ao pé da letra Posso Brincar Com a Loucura fez sucesso devido ao vídeo clipe que por sinal é um dos melhores clipes que o Iron Maiden produziu. Apesar do sucesso a música não representava a temática do disco pois cadê os teclados e de onde essa canção se encaixa no tal progressivo que a banda estava apostando? Pois bem isso seria respondido em abril de 1988 com o lançamento do disco Seventh Song of a Seventh Song trazendo diversos sucessos como a música The Evil Time and Do que era a música assinatura na temática de geleiras que enfeitava os palcos da donzela de ferro. Destaques também para as canções que alimentam o termo conceitual do disco que é a Infinity Dreams e a própria faixa título. Outro sucesso da banda foi a música The Cleavard que tem solos de guitarra de arrepiar o último pentelho do corpo. O sétimo disco da donzela de ferro foi bem em termos de crítica e público superando seu antecessor. Teve mais canções tocadas nas rádios e claro a turnê fez sucesso com o mesmo impacto que teve no Power Slave. com a exceção da quantidade de shows o que rendeu diversas apresentações antológicas e uma delas foi o festival Monsters of Rock na Inglaterra como apresentação principal e um show no Centro Nacional de Exposições na cidade de Birgman resultando em um registro ao vivo intitulado Made in England lançado em fita VHS e usado pela banda para compilar algumas canções e utilizar em diversos videoclipes muito bom por sinal A turnê de divulgação do álbum chamada Sétima Turnê de uma Sétima Turnê foi cansativa como sempre o Iron Man conseguiu dominar a década de 80 mas em 1989 a banda decidiu dar uma pausa recuperar as energias e pensar nos próximos projetos Bom acontece que Bruce Dixon estava planejando lançar sua carreira solo paralelo ao Iron Maiden e também o guitarrista Adrian Smith estava planejando o seu projeto paralelo com a banda ASAP em que ele era o guitarrista e vocalista da banda e vale a indicação para você escutar essa banda por curiosidade mas eu acho muito bom por sinal A década de 80 estava no fim e os projetos de Bruce Dixon e Adrian Smith foi o alerta de que a banda iria passar por mudanças cedo ou tarde se você já acompanha as minhas biografias sabe que sempre quando tem uma virada de década acontece mudanças tanto na formação ou sonoridade da banda com o Iron Maiden não foi diferente mas isso eu vou contar no próximo episódio Bom galera essa foi a segunda parte da história do Iron Maiden contando o período da década de 80 com Bruce Dixon nos vocais considerado por mim e por muitos a melhor fase da banda então caso eu me equivoquei ou se você quer colocar alguma observação fica à vontade para comentar assim também como críticas ou sugestões de vídeos com educação é claro e reforçando mais ainda se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos deixa o like para fortalecer a causa compartilha esse vídeo para espalhar a santa palavra do rock eu vou ficando por aqui falou e tchau e tchau Aplausos